E aí, amigas, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo aqui de novidades e eu vim contar pra vocês mais um lançamento da Casa Boticário que está, assim, uma máquina de lançar, né? Tem uma coisa atrás da outra, enfim. Hoje não vamos falar sobre perfumes, mas a marca vai lançar uma geleia iluminadora e ela vai estar na linha Lily. Eu não sei se a marca já teve algum hidratante, enfim. Com essa mesma proposta nessa pegada de iluminar a pele, trazer um glow, não sei. Confesso pra vocês que eu já tive, tive três, na verdade, eu ia falar dois. Eu tive três hidratantes com glitter e eu não gostei. Um eu desapeguei, os outros dois ainda tem aqui porque, na verdade, eles não têm glitter de fato, eles só dão um glow. Mas, assim, não é uma pegada que eu gosto, só que é sempre bom, né, testar e tal. Eu acho que essa aqui não vem com uma pegada de hidratante, acho que vem, até por ter esse nome de geleia, vem com uma outra textura e eu vou contar um pouquinho pra vocês, né, sobre as informações que a marca já divulgou. E, assim, cheiro do Lily, né, gente? Então, tudo de bom. É, vou testar, assim que puder, vou testar e conto pra vocês. Mas, pra quem gosta dessa pegada mesmo de glow, acredito que vai gostar muito. Eu fiquei pensando, é... Eu tô abrindo aqui, tá, gente? Que eu tô com a minha colinha. Eu fiquei pensando que se vier com uma pegada, tipo, é um glow que vendem, é... Esqueci o nome, gente. Um glow que vendem como maquiagem, sabe? Que a gente passa antes da pele, prepara a pele, aí passa o glow, depois você vem com a base só pra dar uma iluminada. Se for uma pegada, assim, de glow, pode ser que eu goste mais. É, mas se for glitter mesmo, de fato, eu não sei, acho que não vou curtir, não. Mas nem por isso vou deixar de vir compartilhar com vocês, porque é apenas, né, a minha opinião. Eu sei que muita gente gosta, né, a maioria das pessoas gosta dessa pegada de iluminar. Então, eu vou ler aqui pra vocês, né, as informações que nós já temos. E aqui fala o seguinte, super lançamento Lili geléia iluminadora. Aproveitamos a força do creme acetinado de Lili em novas texturas e ocasiões de uso. A nova geléia iluminadora de Lili tem a mesma fragrância do creme acetinado. Então, aqui já solta uma dica, né, que é o mesmo cheiro que tem no hidratante. Então, o hidratante, gente, é perfeito. Então, a marca já disse que vem com o mesmo, né, a mesma fragrância. E aí, diz o seguinte, também é ideal para poder presentear. Agrada em cheio e tem o glow que as festas de final de ano e o verão pedem. Ah, e é uma embalagem que é puro luxo, né, vou deixar a foto pra vocês verem. E, gente, é, agora eu fiquei com dúvida aqui, né, tá falando que vai ser puro glow. Eu acho que, de repente, não vai vir com essa pegada de glitter. Vai vir tipo esses, é, eu esqueci o nome, gente. Se alguém lembrar, deixa aqui, deve ser glow mesmo que chama, né, que vem mesmo em embalagem tipo base, né, que a gente passa antes assim na pele só pra dar uma iluminada. Acredito que quem tem uma pele mais morena vai ficar mais bonita, né, porque eu sou branquela, né, sou branca azeda, então, é, de repente nem vai aparecer tanto. Mas quem tem uma pele mais morena provavelmente vai ficar muito mais bonito. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Como eu já falei pra vocês, diz que vem, né, com a mesma fragrância do creme acetinado. Vai ter 250 gramas e vai vir no preço de R$119,90. Lembrando que também é no ciclo 16. Aí aqui tem mais algumas especificações que eu vou ler pra vocês. Aí fala que vem com partículas de brilho pra deixar a pele iluminada e radiante. Pronto. Agora eu já buguei de novo. Tem o glitter ou não tem? Não sei. Só quando for lançado de fato eu consegui testar. Mas eu vou testar sim, tá, gente? Eu vou testar mesmo que eu não goste. Não por ser um produto ruim, tá? Tô explicando. Mesmo que eu não goste da proposta eu vou testar e venho aqui falar com vocês. Porque a maioria das pessoas gosta. Isso aqui é só uma falta mesmo de costume, na verdade. De repente eu posso testar isso aqui e falar, gente, amei, quero usar. Entende? Pode ser assim, é falta de costume, na verdade, né? Aí aqui diz que vai ter um efeito glow, rápida absorção, toque acetinado, pele macia, é veludada, perfumação intensa e prolongada. Então a gente já pode pensar, porque o hidratante, né? A gente sabe que tem essa fragrância perfeita. Então a gente já pode pensar no hidratante Lily, mas com outra textura, né? Que é essa textura de geleia. Tô imaginando que vai ser tipo um gel. Pela embalagem, vocês estão vendo aí, parece que vai ser embalagem transparente com o creme meio dourado. Não sei, né? Porque a foto às vezes engana um pouquinho a gente também. Aí vocês já me contem, gente. Já estão sabendo dessa novidade. Se vocês gostam dessa proposta mesmo, né? De glitter, de glow, enfim. Enfim, eu ainda estou achando que vai ser o glow tipo que a gente usa para maquiagem. Acho que não vai ter glitter, mas vamos esperar pra ver. Ah, só mais uma curiosidade. São vendidos 10 cremes acetinado de Lily por minuto, gente. Deve ser o creme mais vendido mesmo, né? Porque eu acho que é uma paixão nacional. Tem pessoas que não gostam do perfume, mas gostam, né? Do hidratante. E essa foi minha fofoca do dia hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.